Cerca de 3 mil funcionários demitidos com o fim da concessão das rodovias do Anel de Integração vão ter agora prioridade no atendimento nas agências do trabalhador. As empresas de pedágio vão ser notificadas. Ao todo foram fechadas 27 praças de pedágio e segundo o Sindicato dos Empregados nas empresas concessionárias no ramo de rodovias e estradas do Paraná, não há garantia que os funcionários demitidos vão ser contratados por futuras concessionárias. Tendo essa lacuna de um ano, as novas concessões, as novas concessionárias que virão pro Paraná, elas não têm, a gente por não saber quem são, quais os grupos que vão disputar esse sertane, então nós não sabemos qual vai ser a filosofia de recuperação dessas mãos de obra. Então provavelmente são mãos de obras especializadas, são funções distintas criadas pelas empresas para atendimento ao usuário nas rodovias. De acordo com a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, a maioria dos funcionários demitidos têm entre 30 e 39 anos, normalmente chefes de família e um vínculo de mais de 5 anos com a empresa de pedágio. A Sejufe também deve notificar as seis empresas que administravam hospedagens no Paraná para que forneçam a relação dos funcionários que perderam os empregos. Encomendamos um estudo de perfil deles para o GES, vamos colocar as agências do trabalhador nos municípios próximos de onde eram as praças de pedágio para fazerem esse trabalho e quando for necessário também qualificação profissional para que eles possam seguir em outro ramo do mercado, colocaremos as nossas carretas do conhecimento fazendo cursos profissionalizantes. Esse novo pacote de concessão é formado por rodovias estaduais e federais. São 2.300 quilômetros das concessões que estão terminando e outros mil quilômetros de novos trechos. Os contratos de pedágio vão ser divididos em seis lotes que vão a leilão separadamente. A decisão de cada um dos lotes vai ser feita por disputa livre na Bolsa de Valores. Vence a empresa que conceder o maior desconto na tarifa base. Somente nesta semana ainda devem ser marcadas reuniões com as empresas concessionárias para iniciar o cadastro dos novos trabalhadores. Agora é aguardar e pedir a Deus que supre a vida desses familiares, desses trabalhadores e que vamos aguardar agora o desenrolar do Tribunal de Contas da União sobre a nova licitação. E também como sindicato, o nosso departamento jurídico está acompanhando junto com as empresas toda essa carga demissionária, as indenizações. As empresas nos prometeu que vão se fazer com transparência, com lisura, que nenhum funcionário das empresas vai ser penalizado por qualquer coisa que seja.